E aí pessoal, beleza? Tô aqui no canal Rimaslo HD Para fazer mais um react de terceiro round, rapaziada Mais um vídeo aqui reagindo, se inscreva no canal Rimaslo HD Rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Rimaslo HD Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Então bora lá reagir, rapaziada Bravo, brabo Bravo, brabo, 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 brabo Fatality insano Foi 2 a 0, o que porra? Vai se fuder Não acertou o Apancho que acertou com o JP Porque você sabe meu mano, aqui nada se acostuma Se não botar Detroit, você não acerta uma Eu vou fazer meu tri Porque eu rimava, antes disso existir A batalha é de dupla Aqui é uma tortura Se eu erro, o tiro vem pouco de cobertura Bravo, brabo, brabo Eu gosto, o tiro de cobertura acertou nas suas costas Você sabe que você tá desacinha Copia um puto de Paris Sai daqui ou só putinha Você que é uma putinha Você que é uma putinha Calma que eu vou rimar Você vai perder a linha Acerta minhas costas Vou causar seu fim De frente você não bate Só assim pra ganhar de mim Bravo, brabo Não é isso Coitado pra você ganhar de mim Você tem que de multiplicado Tá achando meu mano Você é gigante Não é porque seu cabelo é grande Que seu pouco é pensante Ele é pensante no improvisado Mas calma que eu que me sei ficar de lado Pra ganhar do Johnny Tem que ser multiplicado E também você e o Vitor Vou bater nos dois Pra você sentir um terço do que você Pesco jurado Bravo demais O Breno nos amassou rapaziada O Breno nos amassou Bravo demais Então rapaziada Isso aqui foi mais uma reação Aqui no canal Em nosso lugar Dei rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta Melhor bate e volta O melhor round histórico O melhor flow Qual o melhor MC de 2023 Rapaziada Obrigado a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau Tchau